Nossa Senhora, passou aqui em mim. Vem mais pra cá. Tá doido? Não tô conseguindo andar não. Nem eu. Olha aí Tião. Não tem nada não é? Eu acho que também não tem nada não. Tá indo minha mão, tá indo. Muita lama, não consegue pegar não. Olha aí ó. Tem um temzinho aí. Um africano. Pequenininho. Vamos juntar. Vamos juntar. Lama hein. Olha o buraco também. Tem. 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 O tamanho. Meu Deus. Ô Tião. Tem. Gigante. Tem. Caraca. Tamanho. Olha aí. Olha o tamanho. Puxa. Puxa. Vai rasgar. Puxa. 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 Leva pro seu lado doido. Caraca. Olha o tamanho disso. Meu Deus do céu. Vem pra cá rapaz. Vem. Os dozões. Rapaz. Olha aí. Vem mais um. Isso é grande. Vem se tá filmando aí. Clica na tela. Com a língua né. Gente do céu. uma passada mal passada imagina quanto tem dentro segura não tem um alicate com tensão com tensão da gota serena você está doido está viajando 10 quilos de bag esse é grande passeia nele gigantesco tem outro tem um ali tem outro mais um ali rapaz isso aqui no lag limpa tudo você no lag ele bota no seu lag para você pescar ele vai querer mais não tem muito desse tamanho tem não tem mais que isso ainda tem? tem é doido vai passar de novo, vai passar de novo? vamos tentar ne? hum hum é bom nós conseguimos limpar ne? é limpar ele? limpar tem essa faca para fazer um bifão desse ai? faca não tem, é faca tem essa faca maladinha? tem para fazer um bifão da? bife? deve fazer, é um prédio vou tirar acima de tudo sério? está passinho está levando um já ai? igual boi búfalo vamos lá 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 vou ver se pega outro bagrão daquele gigante o pessoal tem muito, mas muito baga aqui dentro mas não pega porque é muita lama, eles passam por... passou aqui, gigante! você é? você tá doido? olha a outra aqui você passa a mão mesmo, ó passou aqui vou trocar com a barriga aqui, ó ele não morde mesmo, ó passou debaixo das minhas pernas o grito, o grito é natural olha ali, Tião olha ali como é que tá a minha risada até a hora que eu ouvi o meu estranho olha aqui olha aqui olha aqui meu Deus como é que tá andando no mato aqui? olha o mato ali mexendo tudo o mato ali mexendo tudo vamos lá agora bateu, hein bateu? vai afundar a rede olha aqui ó olha o peixe rapaz vamos bater lá ó, passou aqui velho é grande olha aqui olha lá ó, passou de cima vou bater ó ó ó é grande ó ó Eita pega vei Olha o tamanho Oi Tia pulindo aqui Calma bicho Olha e aí 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 pessoal entendo o saco de bague é só que é grandão a gente devolve ele não tem saída para lugar nenhum ele cresce nós dá para comer rapaz o bague tá agora dando tem gente vendendo bague é doideira em vai dar certo agora vai acabar com ele oi 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 tô que eu falei para lá, joga para lá. Tião, tem uma aqui dentro. Entrou na rede, puxa o chumbo. Furou a mão. Tem um ganho na rede. Boa. Tem um porco. Tem não, será? Tem aí, pu. Olha aí. Olha o tantinho agora. Grandão, né? Grandão. Rapaz, chega ali, o bicho tá esperto, hein? O tamanho desse daí. Olha, só os bichelos. Eita, tá liso aqui. Derrapada, rancuda. Olha a unha como é que ficou a derrapada que eu tenho aqui. Vou lá pegar o saco. Olha aí. Seu preguiçoso. Olha a amarela. Olha lá, amigão. Todo mundo tá do bagre. É muito bagre ficando. É doido. Olha.